Olha, homens são presos com drogas após confusão em autos. O repórter Francisco Filho tem os detalhes, conta a história pra gente, joga na tela, por favor. A Polícia Militar, 21º Batalhão do município de Autos, ao norte aqui de Terezinha, trazendo pra cá usuários de entorpecentes. Estão sendo conduzidos e vão ser os dois apresentados aqui na central de flagrante. São apenas usuários. O que é que foi apreendido com eles lá no município de Autos? Por favor. Quando ele viu a vista da nossa equipe, ele botou a bolsa em cima do muro, onde nós fizemos abordagens. Constatemos que tinha uma porção de maconha, cocaína e lá era um pouco de fumo. O rapaz lá, quando nós chegamos lá, ele até argumentou que poderia adentrar dentro da residência. Foi encontrado bastante cocaína lá dentro, se você ver tudo aqui é cocaína. Aparentemente cocaína, que eu não posso dizer, quem vai dizer é a perícia. E ele fugiu. Aqui aparentemente é, né? Isso, ele fugiu do local. Além dos entorpecentes, a gente observou também celulares, né? O celular aqui é das vítimas, viu? Esses dois aí são tudo da Zona Norte. Daqui de Terezinha? De Terezinha. Na semana passada a gente já pegou dois também da Zona Norte. Esses aqui são do Mucambim e na outra vez que nós pegamos, pegamos dois de São Joaquim. Eles falam o motivo de sair daqui para ir para o município de Altos? Não, diz não. Só mesmo para se drogar por lá? Não, eles não falam. Está vendo, ó? Saem daqui, da região Norte de Terezinha, para que comprar, usar entorpecentes lá no município de Altos. Viagem em cerca de 42 quilômetros. Está aqui, ó. A ação importante da Polícia Militar é como o comandante falou, a polícia aqui não dá trégua para ninguém, para pessoas como esses aí que compram, se viciam e alimentam o tráfico de entorpecentes. Mais uma vez, saindo daqui do meu caminho, não é a primeira vez, vamos para lá e aí para dar um trabalho danado para a polícia, uma senhora também está sendo aqui apresentada, quem sabe pode ser até parente, coitado. Mas enfim, está aí. Entorpecentes, celulares de vítimas e também celulares desses dois rapazes que foram conduzidos aqui no caso, né? Eles são apenas consumidores de entorpecentes. O dono mesmo da droga acabou fugindo lá do município de Altos, na região Norte de Terezinha.